Música Vamos falar sobre adoração e culto. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, registra Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestará culto. Por que Jesus faz essa ligeira separação entre adorar e prestar culto? Na verdade, são duas coisas interligadas com significados diferentes. Adoração está ligada à submissão ao senhorio de alguém. Por isso que a palavra original usada para adoração é proskunel. É uma palavra grega que significa literalmente beijar, ou ajoelhar-se diante de alguém, beijando as suas mãos, em sinal de respeito e de consideração ao senhorio ou à autoridade deste alguém. É quando essa pessoa, ao ajoelhar-se, estivesse dizendo para essa autoridade, e diante de todos, que a vida dela estava submissa a essa pessoa maior. Então, na verdade, adorar a Deus tem a ver com submeter-se a Deus. Como? Obedecendo a sua palavra, reconhecendo quem Deus é, como Deus, não só como Salvador, mas como Senhor. Agora, prestar culto vem de uma outra palavra, original, que era latruo. Prestar culto é exatamente servir a este alguém, a essa pessoa, a esta autoridade. Ora, se nos submetemos a esta pessoa, reconhecemos o seu senhorio, a sua importância, consequentemente, nós prestamos a ela serviço, porque latruo está ligado com serviço, e não simplesmente um ato de reconhecimento, de autoridade e submissão, que seria a palavra adoração. Então, adorar significa se submeter a essa pessoa, a esse senhorio. Consequentemente, servir, servir com a vida, com os dons, com os talentos, com tudo que eu sei, que eu faço, que eu sou, colocar diante dele. Então, essa palavra latruo, para serviço, é de onde vem, inclusive, uma palavra em decorrência dessa, que seria idolatria. Então, idolatria, que é prestar serviço ou culto a um outro Deus, a um Deus qualquer. Então, consequentemente, o nosso Deus, somente ao teu Deus adorarás. Quem é o nosso Deus? Porque ao Deus que nós temos, a Ele nós adoramos e, consequentemente, servimos. Ou seja, dedicamos toda a nossa força física, mental, emocional e espiritual, ou seja, toda a nossa vida inteira, em serviço a esse determinado Deus. Em serviço, porque nós adoramos. Então, são duas coisas com ligeira diferença. Adorar e prestar culto. O fato é que, nem todas as pessoas que prestam culto, verdadeiramente adoram. O nome disso é hipocrisia. Então, o culto hipócrita é aquele que nós fazemos, simplesmente, o serviço, o serviço, pelo serviço, pelo simples fazer, ou demonstrar que estamos fazendo algo diante de pessoas, mas o nosso coração, a nossa vida, não está realmente submissa, submissa, submetida ao Senhorio de Cristo e à autoridade do nosso Deus. Que possamos fazer como Jesus nos ensinou. Ter o nosso Deus como nosso Deus, adorar e, consequentemente, servir. Não apenas servir sem adorar.